Tá aqui, aproveitando que tava na rua né Vinicius, obrigado por ter sido meu tripé aí, muito obrigado Foi vacinar o Vini agora, cara, falei não, peraí que a gente vai ter que gravar no lugar onde a gente não grava faz muito tempo né cara Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires né, minha segunda casa aqui Ou minha primeira casa quando ela tá aberta na verdade né, cara, que coisa maravilhosa E hoje a gente vai falar da UBA especificamente cara A gente investiu muito tempo em informação aqui alertando sobre a chatice e todas as outras dificuldades que a UBA tem né, os trâmites e tal Toda a chatice da UBA, só que a gente sabe que essa monstra se vende sozinha E realmente não dá pra ignorar né meu, a melhor faculdade da América Latina, a melhor faculdade da Iberoamérica Na verdade, detentora de três prêmios Nobel só nessa casa aqui ó, aquela estátua ali é de um deles Então agora gurizada, vamos entender um pouquinho de como vocês podem entrar na UBA de novo Inclusive em março de 2022, bora lá A gente já mostrou aqui, peraí meu cabelo hoje, meu Deus do céu A gente já mostrou aqui gurizada, a Maria se formando aqui na UBA A Mai buscando o tão sonhado diploma da UBA aqui também né Isso realmente faz brilhar os nossos olhos, vai brilhar os olhos de vocês também, de quem quer estudar aqui Realmente gurizada, vale a pena o sangue, suor e lágrimas que ela nos cobra né Essa faculdade que cobra, porque ela não cobra dinheiro, ela não tem Ela é gratuita no crédito monetário Mas mano, ela cobra a tua alma Primeiramente gurizada, essa reabertura nossa de turmas pra UBA aí faz parte né Daquilo que eu vinha falando já, daquilo que eu prometi de que Cara, agora não dá mais pra vender UBA Mas, se o Mac mudar, como ele já planeja mudar Como ele tinha falado pra gente que ia mudar e que ia abrir as coisas bonitinhas Podia rolar né Então isso aconteceu cara E a gente tá aí de novo com um panorama legal pro futuro E pode né, receber vocês pra UBA Só que com alguns detalhes, vamos a eles Basicamente o que isso exige de vocês, a UBA deu alguma flexibilização? Não cara, a UBA ainda exige tudo e sempre vai exigir tudo no ato da matrícula Inclusive pra março de 2022 As exig... as exig... meu Deus, sempre que eu falo essa palavra As exigências mais difíceis cara, você sabe, mais demoradas no caso né São o CL né, e a convalidação do Mac argentino Tendo essas duas coisas, o resto é fácil E pra isso cara, pra gente controlar melhor isso e ter essa garantia pra vocês também A gente colocou uma data né Pra fechamento das turmas de março de 2022 Pra UBA, e óbvio, ela recém abriu E como você deve imaginar, ela é bem recente É pra agora agora também, beleza? A gente só vai receber alunos pra UBA Março de 2022 Até o dia 20 de julho de 2021 Beleza? Popular Semana que vem É semana que vem? É semana que vem Vini? É semana que vem Dia 20 de julho, dia do nosso aniversário né Simbolicamente E dia também do amigo né, que a gente se orgulha muito de ter aniversário no dia do amigo Então cara, prestem atenção nisso Porque realmente Vocês tem que ficar ligados Porque não vai ter choro nem vela Ficou claro gurizada? Porque olha só, a gente tem que Programar as turmas de imersão no CL Pra preparar vocês pro CL Na nossa escola militar de aprovação No CL E claro, a gente tem que ajudar vocês Como corresponde né Com os trâmites do Ministério de Educação argentino E como eu mostrei no último vídeo A gente faz isso até no meio do mato Até quando... Não, sério Sempre, a gente sempre vai ajudar vocês Com o Ministério de Educação argentino Aí peraí que o câmera me dá uma cansada aqui Vamos dar uma mudada de ângulo Vamos mudar de ângulo Querem ver o Clínicas? Vamos ver o Clínicas aqui Aí o Clínicas Aí foi Cara, o que a gente quer com isso Não é apressar vocês Mas vocês sabem que a gente faz tudo Com muita transparência Segurança e tranquilidade A gente sempre fala na lata Pra vocês o que é cada coisa né E a gente nunca vai vender gato pro lebre Pra quem quer uma agosto, por exemplo De 2022 Tem mais um tempinho É verdade A gente fala isso também Mas vai rolar uma deadline daqui a pouco O negócio é vocês falarem com a gente O quanto antes Por que eu falo isso cara? Por que o quanto antes? Porque o primeiro contato Mesmo que vocês não comprem no primeiro contato Ele é muito importante cara Porque a gente vê A gente conversa sobre a documentação De vocês cara E no Brasil isso importa sim Porque cada escola faz as coisas Como quer né Da maneira livre assim Então a gente tem que analisar O documento Se tá tudo certinho Se vai dar algum problema Se tem que fazer alguma legalização a mais Porque isso acontece também E é por isso que cada contato é com um ser humaninho De verdade né Porque a gente tem que analisar tudo isso Colocar tudo isso em conta E é claro cara Como eu sempre digo No momento da contratação Vocês viram uma fichinha dourada Maravilhosa No nosso sistema Já tem acesso a plataforma né Vini Pra ver os cursos aí Tudo E muito importante cara Agora a gente tem curso Inclusive no pacote básico Em todos os pacotes Tem um curso Pra vocês aproveitarem Desde o primeiro dia da contratação Não importa se vocês vêm 2022 2023, 2024 Até 2025 cara Assim nós temos turmas Pra 2025 Quantos pacotes tem curso Mas claro que né Dependendo do pacote Vai crescendo a quantidade E a exclusividade Dos cursos né Mas desde o básico Nós temos curso aí Por exemplo de espanhol Entendeu Então vocês vão aproveitar E desde o primeiro dia De como vocês já podem começar A estudar espanhol Com a gente Se preparar Recado dado cara Então como eu falei com a Maria Essa semana ontem No caso Vocês foquem em uma coisinha De cada vez Beleza Primeiramente é falar com a gente Depois disso cara Segundamente é ver a documentação Não enfocar, cair de cabeça No CL e no Ministério de Educação Claro contando sempre Com a nossa ajuda E não esqueça Como eu disse cara Que o nosso cumpre O nosso aniversário É no dia do amigo Dia 20 Quando termina Também a turma da UBA Março de 2022 Tá rolando nesse mês Cara de cumpleanhos Nossa cumpre Uma promo especial Com as joias Que a Andréa Espera aí Eu esqueci o nome O nome dela É Andréa Antoniazzi Cara A Orivis Andréa Antoniazzi Ela fez exclusivamente Uma série de joias Que tem a ver com medicina Pra gente E nesse mês Basicamente cara Se vocês compram O pacote premium Gold Ou gold imersão Vocês vão ganhar Uma dessas joias Limitadíssimas aí Pra guardar De recordação com vocês É prata pura É maravilhoso É realmente Algo exclusivíssimo Chogurizado Então era isso mano Muito obrigado Por assistirem até aqui Passem esse vídeo Pra quem Interessar possa Como se fala Nos documentos E mano A gente tá junto Pode confiar Vem com a gente Pra Argentina Porque a gente tá Há 15 anos Formando realizadores Tamo junto Um abraço Um beijo E até a próxima semana É nóis É isso aí galera Valeu Que bravém Beijo Tchau 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 Tchau